Olá, boa noite. Boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, noite de quarta-feira e o espaço agora é dedicado à área da segurança pública. A gente tem duas ocorrências que merecem serem destacadas. A primeira delas foi uma ação da polícia civil aqui de Lagoa Vermelha que acabou cumprindo o mandado de busca e apreensão cumprido na noite passada, na terça-feira, no bairro Suzana. Uma mulher de 23 anos foi recolhida ao presídio de Passo Fundo. Deve de cumprir pena de 13 anos em regime fechado. Ela foi condenada por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Essa ocorrência é de 2019, quando, na ocasião, ela e o seu marido acabaram trazendo para a Lagoa Vermelha, dentro de um bebê conforto, cinco armas de fogo, além de munições e uma grande quantidade de drogas. Naquela ocasião, o marido foi preso, o esposo dela. Ela, como tinha uma criança recém-nascida, acabou sendo liberada, sendo solta. Agora, depois de uma tramitação que envolveu a polícia civil aqui de Lagoa Vermelha, ela acabou sendo condenada e, no final da tarde de ontem, início da noite, foi presa e levada, após ser todo feito o processo na delegacia de polícia aqui de Lagoa Vermelha, para o presídio de Passo Fundo, onde agora inicia o cumprimento de pena. Treze anos em regime fechado. A Brigada Militar acabou realizando a prisão de dois homens, nesta madrugada, no bairro São José, foi na rua Santo Antônio. Essa prisão por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo. Conforme relatado pelos policiais, ao ser feito uma averiguação, foi encontrada uma caminhonete Ford Ranger, em atitude suspeita. Ao ser feita abordagem, constatado que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez. E, ao ser feita uma vistoria veicular, é encontrada uma grande quantidade de munição calibre 12. Como ninguém acabou assumindo essa munição, foi, então, dado voz de prisão para os dois indivíduos, para os dois homens, que foram levados, então, para a delegacia de polícia para a apreciação da autoridade policial. O veículo foi recolhido administrativamente ao pátio do DETRAN. Já o policiamento ambiental pela nossa região, no interior de Ibiaçá, acabou localizando uma grande quantidade de destruição de mata nativa. Conforme relato dos policiais, ao ser feito o atendimento desta denúncia, foi encontrado na localidade do Faxinal, no interior de Ibiaçá, uma grande quantidade de áreas, 0,92 hectares, que foram feitas o bosqueamento e o corte de árvores. Todo esse trabalho feito sem qualquer tipo de autorização legal. Além disso, em uma área de preservação permanente. Diante destas irregularidades, um boletim de ocorrência foi feito e o proprietário da área autuado. Agora, o material segue para o Ministério Público e o Poder Judiciário. São informações que a gente traz para você na sua noite de quarta-feira. Voltamos amanhã. Até lá.